Neste sábado, dia 17 de outubro, acontece o dia D de vacinação em todo o território nacional. Em Presidente Dutra, os postos de saúde Raimundo Barros e Tunico Figueiredo irão funcionar de 8 às 17 horas para vacinação contra poliomielite e também para atualização do cartão de vacinas. O secretário municipal de saúde de Presidente Dutra, José Francisco, fala sobre o dia D de vacinação. E amanhã a gente faz o dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite e a campanha de multivacinação. Basicamente, nós vamos fazer a campanha em dois postos de saúde, os dois maiores postos de saúde que a gente tem no município, que é o posto de saúde do bairro de Fátima, o Raimundo Barros e o posto de saúde do bairro Paulo Falcão, que é o Tunico Figueiredo. Lembrando que pela demanda, pelo tamanho da área geográfica da região do bairro de Fátima, a gente vai disponibilizar duas salas de vacina. A campanha começa às 8 horas da manhã e vai até às 17 horas desse sábado. A gente pede preferencialmente que as mães que tenham em casa seus filhos, até porque pela situação da pandemia esse ano ficou uma coisa um pouco atípica, muitas das vacinas ficaram atrasadas. Então amanhã é o dia de não só vacinar contra a poliomielite, como também colocar em dia todas as outras vacinas. A vacinação com poliomielite é indiscriminada para crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já a atualização da caderneta é voltada para o público de 0 a menor de 15 anos. Não só no município, como no estado do Maranhão e no Brasil todo, a cobertura tem caído bastante. Como a gente está vivenciando um ano atípico, um ano em que foi preciso fechar alguns postos de saúde, toda essa situação provocada pela pandemia fez com que algumas mães, alguns responsáveis pelas crianças frequentassem pouco os postos de saúde e por tabela acabassem atrasando algumas vacinas. Essa campanha não é somente amanhã no nosso município, ela se estende até o último dia útil do mês de outubro, por volta do dia 30. E o que a gente pede encarecidamente é que as famílias, os responsáveis, os pais, as mães, os avós, as pessoas que são responsáveis por crianças abaixo de 15 anos, levem para poder fazer a atualização da carteira. Crianças que nunca foram imunizadas contra a polio irão receber a vacina inativada poliomielite na forma injetável. Crianças que já receberam uma ou mais dose contra a polio irão receber a vacina oral poliomielite na forma de gotinha. A poliomielite é uma doença grave que deve ser prevenida. As unidades de saúde do município estão preparadas para receber a população com segurança, seguindo todos os protocolos sanitários. Vê só, a gente vai trabalhar com todas as normas possíveis de prevenção. Quando você for ao posto de saúde, caso haja aglomeração, a gente vai solicitar o distanciamento das pessoas. Os profissionais vão estar fazendo uso dos EPIs necessários para poder se proteger e proteger os responsáveis e as crianças. E a gente pede, assim, evitem aglomeração. Se você for ao posto de saúde, por exemplo, amanhã e perceber que ele está cheio, vá um pouco mais tarde. Ou, se for possível, vá logo hoje à tarde. Vá na segunda-feira pela manhã. O que a gente quer é que vocês protejam os seus filhos. O secretário também fala sobre os bairros de Presidente Dutra que estão com a demanda abaixa do esperado. Aquela área que ela pega o entorno do bairro São José, Praça e Brasen, tem uma cobertura muito baixa. E a gente pede, encarecidamente, para que as pessoas responsáveis dos pais, talvez pela questão de ter que trabalhar, pela questão da dificuldade de levar ao posto de saúde, que aquela região, principalmente, dêem preferência, que os responsáveis dêem preferência para poder fazer essa atualização e a gente conseguir sair desse patamar. A gente tem outras áreas dentro do município que também tem uma cobertura baixa, mas não tão baixa quanto a região da Cibrazen e a região do bairro São José. O secretário também fala sobre a cobertura na zona rural do município de Presidente Dutra. A campanha também existe em zona rural. Todos os postos do município, todos os postos de saúde do município vão fazer a campanha. Amanhã, especificamente, será feito nos postos da sede. Por quê? Porque, se você for observar geograficamente, o município de Presidente Dutra, ele é um município que, geograficamente, ele é pequeno. O nosso povoado mais distante é o São João, com 30 quilômetros de distância. Então, boa parte da população, grande parte, a grande maioria, concentra-se na sede. Então, a gente está focando, nesse primeiro momento, na sede e, ao longo do mês, a gente vai fazer com toda a região, a zona rural.